Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui falar pra vocês o que acaba definitivamente com piolhos Isso mesmo gente, eu não tenho piolho Porque vocês já me assistem a falar de piolho porque você tem piolho Não, eu não tenho piolho Mas sim, quando eu era criança eu peguei piolho E o que aconteceu? A minha irmã, ela comprou esse remédio e foi ótimo Desde então eu não peguei piolho mais Esse remédio se chama Ivermictina Ele vem em dois comprimidinhos E é pra você tomar um e daí 15 dias você toma outro Você tem que ter acima de 15 quilos pra você tomar ele E ele gente, fala na bula que ele acaba com piolho por 6 meses Porém gente, eu tomei ele uma vez só na minha vida Eu nunca mais tive piolho Então pra mim foi o que mais resolveu, foi o que resolveu na minha vida Porque como eu era criança, né? Meu pai tinha, comprava vários remédios, várias coisas Passava no meu cabelo e não adiantava, gente Não adiantava Sempre que eu ia pra escola eu botava carregada de piolho Não só eu, meu sobrinho, minha sobrinha Todo mundo também foi desse jeito Pegava piolho Porque a gente ia na escola, a gente ia junto, né? Eu, meu sobrinho, minha sobrinha A gente estudava junto Então sempre a gente pegava piolho e ia passando um pro outro Se eu não pegasse, minha sobrinha passava pra mim Se ela não pegasse, meu sobrinho passava pra mim Então acabava que o piolho nunca acabava E a gente sempre tinha aqueles benditos na cabeça da gente E eu sei que muita gente passa pela mesma situação E é terrível, gente Então, comprem esse remédio Que você vai ver O piolho, ó, vai sumir da sua vida Gente, eu tomei, eu acho que eu tinha 10 anos ou menos Eu nunca mais tive piolho, gente Nunca mais peguei piolho O que que o vermictina faz? Ele faz seu sangue ficar amarguento Foi o que minha irmã falava, né? Eu não sei, eu nem li a bula Eu nunca mais comprei também nesse remédio Mas ele faz com que os piolhos O piolho que vai beber seu sangue Ele vai morrer com aquele veneno E não, sabe? E o piolho que passar pra sua cabeça Ele, mesmo depois de um tempo Quando o remédio já não fazer mais efeito O seu sangue vai estar amagando Então o piolho, por si, ele não vai querer ficar na sua cabeça Porque o piolho, ele gosta de sangue doce Então, por si mesmo, ele não vai querer mais ficar na sua cabeça E já vai, tu, embora Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E deixa seu like aí pra ajudar na divulgação E se inscreva aqui no canal Pra não perder os nossos vídeos novos que tem por aqui, hein? Toda sexta a gente posta vídeo Então é isso Um grande abraço E eu espero você no próximo vídeo, tá bom? Tchau, até mais